Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave? Galera, é o seguinte, eu vou estar aqui mostrando pra vocês 11 cabeças de graça aqui no Roblox São basicamente 11 faces, certo? São itens de graça que pra ganhar você simplesmente vem aqui no catálogo e você compra Lembrando que todos eles, galera, são itens grátis, mas tem alguns que vai sair muito em breve, provavelmente Por exemplo, esta aqui é uma face de graça, que é uma cabeça, né? E esse item aqui, galera, não vai ficar pra sempre de graça, tá certo? Muito em breve, daqui a algumas horas vai estar saindo Esse daqui também é outro, outra cabeça que é de graça, você tem como pegar Mas daqui a algumas horas, por exemplo, 13 horas, ele vai estar saindo, tá certo? Então não vai ficar de graça forever, pra sempre A primeira cabeça, como vocês podem ver, é esta cabeça aqui, essa face, face de 2006 É de graça, você pode estar pegando Esse aqui é o segundo, olha só que da hora Esse aqui também não vai ficar de graça pra sempre Daqui a mais de 3 horas, ele vai estar saindo Então corra aqui e pegue logo Essa cabeça é muito top Esse aqui é o segundo Esse aqui é o terceiro, como eu já mostrei pra vocês É de graça também Esse aqui, como vocês podem ver, é o quarto, né? 1, 2, 3, 4, é isso mesmo, é o quarto Vocês podem ver, ó, o item muito top Esse aqui é o quinto Esse aqui é uma face normal, vocês podem ver Muito da hora Esse aqui é o próximo Esse aqui vai ser uma sequência, tá, galera? Tem esse osso preto Tem esse osso aqui rosa Tem esse osso aqui Meu amarelo queimado, né? E tem esse daqui, o branco São esses ossos aqui que tem São cabeças que você pode estar pegando de graça Com certeza vai estar chegando outras versões de cores Mas por enquanto tem apenas esses daqui, tá certo? Esse aqui é o penúltimo item Como vocês podem ver É uma cabeça aqui de bola de disco, né? Que tem de festa Muito top, muito massa Ele fica assim, ó, no avatar E esse aqui é o último, galera Que é uma cabeça clássica aí do Roblox Uma face também clássica aí Esses são todos os itens de graça aqui, ó Que chegou no Roblox recentemente São cabeças e também faces de graça Aqui no catálogo do Roblox Que pra ganhar você simplesmente pega Você compra e pronto O item vai pra tua conta aí do Roblox Isso aqui não é itens de evento Você não precisa fazer missão Pra poder estar ganhando um item E também não é limitere, tá certo? Todo mundo consegue estar pegando Não tem cópias específico Então é isso aí Deixa o like pra fortalecer e fica esperto no canal, galera Porque se chegar mais faces Aqui de graça Eu vou e gravo e mostro pra vocês, tá certo? Tá chegando muitas faces muito daora Muita cabeça e também Pacotes de graça no Roblox Se chegar alguns pacotes daora Eu vou e gravo e mostro pra vocês, tá certo? Tamo junto E é nóis